Fala Clock, tudo bem? Você está precisando saber como dar corda em um relógio automático? Hoje a gente vai conversar sobre isso, vou até para a câmera ir mais de perto daqui a pouco para a gente bater um papo sobre isso, vou te mostrar na prática como você faz isso e como você tem que fazer para o seu relógio automático. Eu me chamo Fábio Lud, que sou o CEO da VixClock, que é uma empresa certificada, uma revendedora oficial das maiores marcas de relógio do Brasil. Estou aqui sempre para produzir para você o melhor conteúdo sobre o mundo dos relógios. Dicas no geral, curiosidades e também diversos modelos incríveis para você que gosta de relógio. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, desce aqui embaixo, tem um botãozinho, é só clicar lá, não dá trabalho nenhum e tenho certeza que você vai gostar demais de ver nossos vídeos todo dia. Bora lá para o vídeo? Bora aqui para mais para perto, vou dar um zoom aqui na câmera mais perto nesse relógio que eu estou na mão, para a gente ir conversando enquanto eu gravo. Vamos lá. Algumas pessoas quando recebem um relógio automático, esse daqui, se não me engano, acho que ele estava até parado aqui no estoque também na hora que eu peguei ele. Eles recebem esse relógio com o ponteiro parado. Por quê? Como você já sabe, um relógio automático, esse daqui não tem fundo transparente, não vai dar para mostrar. Mas um relógio automático, deixei até aqui como funciona um relógio automático, já gravei um vídeo sobre isso mais completo, depois você vê lá. Um relógio automático tem um mecanismo que armazena energia ali de acordo com o seu movimento do braço. Você vai movimentando o braço, você tem um mecanismo ali que ele vai absorvendo essa energia e faz com que o relógio funcione. Mas chega um momento, se ele está muito tempo parado, seja aqui no estoque, onde for, ou também no seu estojo, ele vai parar. Ele tem uma energia armazenada ali que vai ficar um tempo deixando o relógio funcionar, mas vai chegar um momento que ele vai parar. Inclusive por isso que existem aqueles estojos para relógio giratório, você já viu? É um eixo ali que você encaixa o relógio e de vez em quando ele fica girando, ou fica girando o tempo todo porque ele fica carregando o seu relógio automático. Então, se você comprou um relógio automático e ele está parado, ele não está funcionando, recomendação. Primeira coisa, você tem que saber se o seu relógio, se você consegue dar corda de forma manual no seu relógio. Esse modelo aqui não tem, e eu não estou com nenhum aqui que tenha corda manual aqui através da coroa. Deixa eu tirar o plástico aqui para te mostrar. Tem alguns seicos que tem essa função, mas eu não estou com nenhum aqui agora, mas sempre procure saber se o seu relógio tem essa função. Então, eu interrompi o vídeo aí rapidinho para corrigir uma coisa que eu falei nesse vídeo. Eu até postei ele, né, semana passada, só que um clock veio aqui embaixo e comentou uma coisa, e realmente eu não expliquei direito a ideia que eu estava querendo passar aqui nesse vídeo. Vamos lá. Para você dar corda no relógio, vai depender da máquina do seu relógio. Cada máquina vai ter um jeito específico, né? Geralmente, é porque a ideia que eu quis passar no vídeo era que você tem que dar, tem como você dar corda no seu relógio, e você tem que saber como identificar isso. descobrir como você vai dar corda no seu relógio, que vai depender da máquina. Esses quatro relógios aqui que eu tenho aqui, para você ter ideia, você não consegue dar corda manualmente nele. Só que são os quatro que eu tenho atualmente aqui na empresa, automáticos, e eu trouxe eles aqui para exemplificar para vocês. Vamos lá. Quando você pega o seu relógio automático, ele tem aqui embaixo, eu peguei um com fundo transparente, acho que esse daqui também não, esse daqui é com fundo transparente. Se eu olhar, ele tem um pêndulo aqui, que ele está conectado a um rotor, que à medida que você vai girando, ele vai acumulando energia ali no mecanismo para acumular energia dentro do seu relógio. Inclusive, tem um vídeo aqui que eu explico certinho como é que funciona o relógio automático, se você quiser dar uma olhada lá depois. Olha só, esse rotor, ele vai girando e acumulando energia. Mas muitas vezes, esse relógio ficou guardado muito tempo no estoque, ou até na sua casa, quando você pega ele, ele está parado. Se ele não tem esse mecanismo de acordo manualmente, você vai usar ele aí algumas horas, ele vai voltar a funcionar. Mas se ele tiver, você vai ter que fazer o seguinte, alguns, ele tem uma parte aqui que você desenrosca, você já viu o relógio assim, né, que tem uma rosca. Então você desenrosca aqui, e logo quando você faz isso, que seria o primeiro estágio do relógio, né, quando você puxa aqui, ó, primeiro estágio, que você tem o estágio travado, e tem o primeiro estágio, né. Mas, nesses relógios que tem rosca, ele meio que, além do estágio travado, que é quando você enrosca, tem outro estágio, que é quando você acabou de desenroscar o relógio. Então, quando é esse tipo de relógio, você tem esse tipo de relógio, quando você acabar de desenroscar, ele vai te deixar livre, para você girar aqui no sentido horário. Aí, o que você tem que perceber, para você perceber, na verdade, se o seu relógio, ele dá corda manualmente ou não. Quando você fizer isso, quando você desenroscar ele ali, e for girar no sentido horário, você vai sentir que ele tem uma força contrária ali, parece que realmente você está dando corda em alguma coisa. Lembra aqueles carrinhos pequenininhos, que você dava corda antigamente para ele sair andando? Então, a mesma coisa, você vai sentir ali, que tem uma força contrária. Isso em um relógio que você desenrosca ele, né, e ele já para ali naquele estágio. Só que aí você tem o estágio da data, que geralmente é o próximo, vai depender da máquina, da data e do dia da semana. Deixa eu puxar aqui, tirar da data para você ver, né. Porque esse modelo aqui, quando você puxa, você vai aqui mudar o dia da semana, está vendo lá, ó, mudando o dia da semana, e quando você roda para baixo, você muda o dia do mês. Então, dependendo do relógio, pode ser que da corda no seu relógio também esteja nesse estágio. Aí você tem que verificar, se é um relógio que tem dia da semana e dia do mês, não vai ser nesse estágio que você vai ajustar. Geralmente, aí você tem que perceber isso. E o último estágio de ajuste de hora. Tá vendo? Aqui eu tenho aqui. E a mesma coisa, existe uma máquina que também, que para você dar corda, geralmente, é nesse estágio. Aí você que tem que verificar, perguntar a loja que você comprou, perguntar o vendedor que te vendeu, e até olhar no site do fabricante e o manual. Geralmente, no manual tem essa informação. Aí dá uma olhadinha. Esses modelos que eu tenho aqui, nenhum deles dá corda de forma manual, né. Então, mas a grande maioria dos relógios que dão corda de forma manual, ele vai ter essa trava e, geralmente, aqui no estágio neutro mesmo, ele vai ter essa opção de você dar corda. Mas, como eu disse, você precisa verificar, porque não é certo. Vai depender de cada máquina. Cada máquina possui a sua característica. Beleza? Se você tiver uma máquina específica, se quiser saber, coloque nos comentários, que eu dou uma pesquisada, dou uma olhada para você, se essa máquina dá corda de forma manual ou não. Bora voltar para o vídeo. Então, verifique se o seu relógio tem como dar corda na coroa. É só perguntar aí o seu vendedor, quem vendeu esse relógio, ou até pesquisar na internet também. Alguns modelos possuem essa função. Aí, se o seu relógio que está parado aí tiver essa função, só você vir aqui, ó, e dá 40 voltas aqui na coroa, aproximadamente, que já vai ter uma energia aí o bastante. Dá umas 40 voltas aí para ele armazenar bastante energia. Ah, tá. No manual do seu relógio, também vai ter essa informação. Então, dá uma lida no manual que você vai saber se você consegue dar corda ou não através da coroa. Mas vamos lá. Se o seu relógio não tivesse a função, você não conseguir dar corda aqui na coroa, o que você tem que fazer? Utilize o seu relógio aí por uns 2, 3 dias no braço, né, para ver se ele vai voltar a funcionar, se ele vai funcionar certinho. Por quê? Muitas pessoas, quando esse relógio volta, né, volta ou chega para eles, na verdade, parado, acha que o relógio está com defeito. Mas, na verdade, é porque você precisa utilizar ele um tempo, algum tempo ali, para o pêndulo que tem aqui embaixo. Aqui embaixo tem um pêndulo, né, que vai fazendo o movimento. Então, lá naquele vídeo eu expliquei como é que funciona. Mas tem um pêndulo aqui que ele faz um movimento que vai girando, né, de acordo com que você mexe o braço e vai armazenando energia no seu relógio. Então, sempre quando chegou o seu relógio automático, utilize ele durante um tempo para ver se ele vai funcionar normalmente, certinho. Geralmente vai, esses relógios, principalmente da Oriente, são difíceis demais de dar defeito em relação a isso. Então, faça isso. Essas são as duas formas, né, de dar corda no seu relógio mais tradicionais, através da coroa e também no movimento do braço, se ele for automático, né. Se for apenas um relógio mecânico, ele vai ter só a corda manual ali no mecanismo da coroa. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Coloque nos comentários o que você achou, se você já sabia disso ou o que você acha de um relógio automático também. Coloque aqui embaixo. E também não esqueça de curtir esse vídeo porque a gente quer saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Clica aqui embaixo, é só clicar em curtir e já clica para se inscrever se você não é inscrito ainda. Esse foi o vídeo de hoje. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.